As Palavras Quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas nas suas conchas puras? E o gênio de Andrade Então, estou dando aí o pontapé inicial para esse projeto que se chama Palavras Será um talk live mensal Vai acontecer toda segunda semana e quarta semana do mês Ele não vai ter dia fixo Até porque os artistas estão desenvolvendo atividades paralelas agora com a pandemia Então a disponibilidade de horário é mais complicada Por isso que vou fazer na segunda e na quarta semana Para ter uma semana de divulgação para cada live Qual que é o intuito desse projeto? É conhecer o artista e saber quais são as suas influências Qual o processo criativo, letra, melodia, harmonia, canto Conhecer os projetos novos, as histórias de turnês Tudo de maneira simples, direta e abordando diversos temas Vai ser também interativo Vou estar aqui com a minha caneta na mão Então vocês podem enviar qualquer pergunta que eu vou estar lendo aí E daí vamos fazer um bate-papo legal Além da aproximação Agora a gente está nessa época de pandemia E a gente sabe que às vezes ficar em casa Quando tu não pode sair é pior de ficar em casa Quando a gente pode sair e estar em casa É algo mais prazeroso, é mais fácil Então essa aproximação do conhecimento do artista E da gente também passar por esse momento juntos Tendo um entretenimento, né Ficar em casa aí tendo um entretenimento Então vou começar o programa Estou chutando alto aí Porque trouxe um cara que é massa pra caramba Uma pessoa que eu admiro bastante É um multiartista O cara é cantor, instrumentista, compositor Produtor Está sempre envolvido em projetos culturais Participa de festivais E desenvolve projetos paralelos Todos voltados pra música negra Reggae, rock Som Brasil e samba rock Já viajou em diversas cidades Tanto no Rio Grande do Sul Como fora do estado E participou também de projetos beneficentes Sempre de maneira independente É um artista raiz Um artista roots Isso a gente tem que valorizar Ele é produtor também De um evento que se chama Noite Arregada Teve dez edições Onde doze artistas Doze bandas tocaram Eu tive aí o prazer de ir em quatro Cinco noites arregadas E foi um projeto bem bacana Bastante pessoas Um público médio de seiscentas pessoas A gente sabe que aqui na região Fazer um evento com seiscentas pessoas Tem que ser valorizado Quando ele entra em campo É pra marcar gol Tá lançando também duas músicas autorais Em breve vai ter lançamento Do clipe também Atualmente Ele tá envolvido no projeto La Roots Os Alquimistas A Maria G Oliveira Dreadlock Connection Projeto Rudá E Voz e Violão Eu tenho aqui O primeiro EP Da banda La Roots Que se chama Tá pra Nascer Tá aqui Capa bonita pra caramba E também O primeiro CD Que se chama Abre Abra a Porta Sempre confundo Abre com Abra Abra a Porta Vou então chamar O Jerônimo Chu O G Deixa eu só achar ele aqui E vou chamar pra live Deixa eu ver Vamos achar aqui O G Sai da live E entra e solicita Que daí eu acho que vai ser mais fácil Pra mim achar aqui Que eu não tô conseguindo Fazer ele tá Um pouquinho diferente Então é isso aí Vamos iniciar O projeto Palavras Sempre que Eu falo A letra Palavras A palavra Palavras Me vem a música Da Caça É Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Momentos Adoro essa música Aqui ó Achei ele Vamos lá Vamos transmitir Vamos lá Tá aguardando Aí Dani Tá boa? Tudo certo? Salve Pô Dizer que é um prazer aí Poder estar falando contigo E tá dando pontapé inicial Que tu é um cara ímpar aí Tamo junto É nóis Cara Vamos começar aqui A arte da capa Esse aqui é o primeiro EP da La Roots Isso aí Esse aí a gente lançou em outubro de 2016 Cara Antes de qualquer coisa Eu queria dizer que Dani Eu me emocionei aqui já no início do programa Com o poema Texto Que tu leu E Com todo o resumo que tu fez aí Da minha trajetória Eu já praticamente nem preciso falar mais nada Tu já me apresentou aí Foi muito bacana Obrigadão E o EP Cara É uma arte da Fernanda Nitzke Não sei como é que se pronuncia Acho que é isso aí Ela é uma Super amiga do Oliveira Que é o nosso baterista E ela desenvolveu a capa É uma foto que ela tirou mesmo E E é isso aí Muito bacana também Fiquei muito feliz que tu tem O EP e o CD Claro E esse aqui Foi a mesma produtora Como é que foi Esse CD Cara Esse que tu mostrou Até trouxe aqui Não lembrei que tu tinha O CD a gente gravou independente Lá no sítio do Gucci Que era o nosso tecladista O meu primo Sim E ele e o Arthur O Arthur que entrou Na banda Pra substituir o Will Quando o Will foi morar Fora Eles que produziram Mixaram Masterizaram Então foi um projeto Independente Total mesmo Bem bacana Bem bacana mesmo E ele tá muito bem gravado Muito bem gravado Parabéns mesmo Cara Vamos dar uma voltada aí Como é que tu Começou na música Como é que Foi o teu início Cara Desde pequeno O meu pai O meu pai O meu padrasto Hoje eles Já os dois faleceram E eles sempre gostaram Muito de samba De Música brasileira Mesmo E eu fui Desde pequeno Me acostumando Com esse clima Sempre com música Sempre com muita Conversa em casa Sempre com agito E eu acho Eu acho que eu desenvolvi Esse lado De gostar De estar no meio Das pessoas E aí quando eu tinha Doze anos Já eu Eu participei Da minha primeira banda Que era uma banda De colégio Eu era o mais novinho Eu tinha doze anos Tinha mal e mal Ganhado meu primeiro violão Comprado a primeira guitarra Bem novo Bem novo Com doze E os meninos da banda Os outros guris Eles já tinham Quinze Dezesseis Eles já eram mais malandro Assim né Tinha aquela malandragem De ser gurizão E tal E eu era uma criança Ali no meio dos lobos E aí Aí foi Depois participei De alguns outros projetos Assim De cover De trio Assim Mas nada assim Que teve muita relevância Como eu sinto A relevância Que teve a La Roots Assim pra mim Isso aí Comecei com doze E aí Depois já A partir de dois mil e nove Já tava tocando na noite Assim Barzinho Evento corporativo Festa de empresa Assim Cara Qualquer lugar Que abria Eu já ia pedir Se tinha música ao vivo E tava me metendo É isso aí A gente tem que Botar a cara a tapa Tem que botar a cara a tapa E em relação ao autoral Quando é que tu começou a criar Tu sabe A escrever Versos e tal Nessa banda aí Quando eu tinha doze anos Mais ou menos E como os guris da banda Eles eram um pouco mais velhos Tinham quinze Dezesseis na época Eu já tinha coisas escritas Mas eu tinha vergonha De chegar lá e mostrar Sabe Claro Tinha vergonha De chegar lá Escrevi tal coisa E daí fui segurando Fui segurando Aí teve uma época Que parei de escrever Que comecei a trabalhar Trabalhar no comércio Quando eu tinha dezesseis anos Já E aí eu meio que larguei Um pouco a música de lado E aí em 2009 Eu comecei no comércio Em 2006 E daí em 2009 Quando eu comecei a tocar Na noite mesmo Eu comecei a escrever E eu só fui botar isso Pra fora mesmo Quando a La Roots Quando a gente fundou A La Roots Que daí eu consegui Passar aquilo pro reggae Era aquilo que eu pensava Mesmo E foi desse jeito Foi mais com a La Roots Mesmo que eu consegui Botar pra fora Como é que é Que os caras falam Que a boca fala Aquilo que o coração Tá cheio Então foi nessa hora Que eu consegui fazer isso É A gente sabe Que não é fácil Criar E mostrar o trabalho Porque é uma exposição Bem grande E a insegurança Ela é constante Até que tu começar A mostrar alguns versos É um processo demorado Ele é um processo Cara E assim Dificuldade O início de carreira E tal A gente sabe Eu toca Cara Eu meio assim Na minha cabeça Eu sempre separei Em três pilares As dificuldades Pra mim A primeira dificuldade Quando eu comecei Era o nervosismo Eu ficava muito nervoso Antes de tocar Demorava assim Duas, três músicas Pra começar A acalmar Sabe Pra aquela adrenalina Pra aquela É Aquele nervosismo Se transformar Em adrenalina E tu conseguir passar Aquilo pra galera Sabe Então esse É o pilar número um Assim Era o nervosismo Hoje em dia Fico nervoso Todo mundo fica Né cara Tipo Olha Por exemplo O know-how Ali que tem o Caetano Veloso Né Fez uma live Cara Filé Assim O filé do filé Foi a live Do Caetano E a gente percebeu Em vários momentos Ele meio nervoso Né Imagina tu saber Que tem 3 milhões E 800 pessoas Te olhando Tu fica nervoso Não tem como Né Então esse é o pilar um O pilar dois Foi conseguir conciliar No início Assim O meu trabalho Que eu tinha No comércio Com os shows À noite Porque muitos shows A gente sabe Como é aqui na região Né Os shows começam tarde A galera costuma Sair tarde E eu começava a trabalhar Bem cedo Então isso com o tempo Acabou me Me cansando um pouco E eu optei Por viver só da música Né Em 2017 Que daí surge O terceiro pilar Que é conseguir viver Só de música Sabe Que a gente É Dani Tu sabe Tu vive isso também E é muito difícil Mas a gente Vai atrás Corre Né Como eu falei Vê a possibilidade De tocar Ali na esquina Que vai abrir Uma carrocinha De cachorro quente Tu vai lá E fala com o cara Sabe Então é isso Assim Né E é bom Porque A gente tá sempre Em conexão Com as outras pessoas Trocando ideia E isso aí Pra vida É essencial Né O contato com o ser humano Por isso justamente Que essa tua live Aqui tá sendo muito legal Porque tá colocando A gente mais próximo Né A gente já foi Mais próximos Até anos atrás E a gente Se distanciou um pouco E daí agora A gente tá se juntando Através de uma live E isso é muito bom Cara A música Proporciona isso Eu só tenho a agradecer A música Gratidão imensa Sim A música Ela é união E como O nervosismo É importante também Que nem tu falou Eu fico nervoso até hoje E não tem A gente sempre vai ficar nervoso O importante é Saber usar Esse nervosismo Ao nosso favor Eu tinha visto Cara Eu vi a entrevista Do Caetano Veloso No meio da semana Ele foi naquele programa No programa da Fátima Bernardes Encontro E ele comentou Que tava bem nervoso Mesmo com a live É algo diferente Pra ele também Ele falou Pô, eu não sou Do mundo digital Nada E tava fazendo Uma live E ele tava Bem preocupado Acompanho bastante A página dele A Paula Lavine E tava enchendo O saco Pra ele fazer A live Já fazia uns Três meses Cara E isso é bacana Também Como A gente vai Ganhando Ficando mais profissional Também O tempo Desde que a gente Iniciou De certa forma Os bares Aqui na região Também Ficaram mais profissionais Nesses aspectos Pra receber o músico Eu lembro Que quando Eu comecei a tocar Diversas oportunidades Restaurante Às vezes lotado Onde é que eu toco? Naquele canto Eu cheguei a tocar Em lugares Que eu não podia Virar o violão Porque Ele ia bater na parede Ele ia bater na parede Então Como A gente evoluiu Mas os bares Aqui também Agora A maioria tem palco Tem um espaço Só pro músico Isso daí Proporciona também Tanto pra quem É mais velho Como pra quem Tá iniciando Porque tu já tem ali Uma estrutura E isso daí É bem Importante Cara Vamos ouvir um som Aí Toca um som pra nós Vamos lá Vamos lá Com certeza Então Eu vou fazer A primeira música Eu vou fazer Uma que tava no EP Eu vou tentar Então meio que Seguir uma ordem Cronológica Assim Do que rolou Com a La Roots Perfeito E ela se chama A Miséria da Razão Então Deixa eu só dar uma afinadinha Aqui Eu acho que tá tudo certo E mais uma vez Agradecer Dando o convite Muito obrigado Ok Fica bom No programa Aqui na região Lajeada E a região Aqui do Vale Tem muito artista Bom Muito artista Com cancha Aí E que Eu tenho certeza Que as tuas próximas Entrevistas Também vão ser Muito da hora Eu gosto muito de ti Cara Sempre gostei Tu é um cara Mega talentoso E Tamo junto Sempre que precisar É nóis É nóis É nóis Vamos lá Miséria da razão Isso aí Galera Se quiserem dar um toque Aí também Dani Como é que tá o som Vamos ajustando Vamos ajustando Quem quiser mandar pergunta Também Não vão se acanhar Isso aí Não quero desculpas Não Faça Faleir a verdade O que sua alma Quer Mente Coração Em equilíbrio Vejo tanta gente Nas calçadas Sempre tanta fome E frio Mas por trás Da tristeza Um sorriso Pelo sol Que saiu Pelo sol Que saiu Rasgue de meia As palavras Escute a voz De cião Colher o bem Que Deus semeou Não seja escravo Da hipocrisia E da miséria Da nossa razão Não quero desculpas Não Faça Faleir a verdade O que sua alma Quer Mente Coração Em equilíbrio Vejo tanta gente Nas calçadas Sempre tanta fome E frio Mas por trás Da tristeza Um sorriso Pelo sol Que saiu Pelo sol Que saiu Rasgue de meia As palavras Escute a voz De cião Colher o bem Que Deus semeou Não seja escravo Da hipocrisia E da miséria Da nossa razão E da miséria Da nossa razão E da miséria Da nossa razão E da miséria Oh, não, 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 não Na, não Da nossa razão Versão Parabéns, cara Letra linda, hein Letra linda Foi a Oliveira Que fizeram a letra Cara, é isso aí Na verdade Vou até contar uma curiosidade Não sei se muitas pessoas sabem disso Mas eu vou contar Mandar um salve aqui pro Dani Salve, Dani Essa aí tava rolando direto na Univates Galera da Univates Marcelo Peter Xandão Tiago Galera, gente boa demais Sempre bota pra rolar Várias músicas De, não só da La Roots De várias bandas Aqui da cidade O Enio Perga Tá por aí também Ó, o Enio tá mandando um salve pra ti, Dani Dá-lhe Salvezão, Enio Obrigado, hein E teve uma O que eu ia contar É que teve uma época Em 2014 Em julho de 2014 Eu fui morar Lá na chácara do Oliveira Ele tinha uma chácara Lá em Cruzeiro Onde eles criavam peixes Nos açudes lá E tudo mais E aí eu fui morar com ele A gente chegou em julho lá E tava tudo bagunçado A casa, assim, né Tipo, era uma casa Que a galera ia lá pra trabalhar Ai, cuidar dos animais E tudo mais Claro Oliveira, vamos morar aqui Não sei o que Ah, vamos, vamos Ficamos um mês arrumando E a gente foi morar Em agosto de 2014 Foi o inverno mais frio que teve, cara Até agora A casa tinha umas frestas em cima, assim E era frio demais A gente fazia fogo, né Num fogão a lenha Era de madeira Oi? De madeira a casa? É, era de madeira E a gente fazia fogo, né No fogão a lenha lá E fazia música, velho Escrevia letra de música Fazia melodia E viajava, assim, sabe Botava uns mano tchau pra ouvir E foi um mês maravilhoso, assim, cara Que a gente conseguiu construir muita coisa E a gente marcava ensaio com a banda Lá na Chakra também Foram lá que surgiram as músicas, né Do EP Que a gente gravou com o Pete, né No antigo Estúdio X Pete Ferreira E é isso aí, cara A história O início foi esse Que legal Como é importante, né A gente ter tempo Pelo menos ter duas, três pessoas ali Podendo criar, né Todos os dias Muitas vezes a gente não consegue tirar do papel Porque a gente desenvolve outras funções, né A música às vezes não é o trampo oficial, né E daí como atrasa isso, né E como é bom poder estar junto Com a galera da banda E poder criar todos os dias Cara, nas tuas letras, assim, mano Tu pensa em fazer algo atemporal quando tu escreve? Tu pensa Ah, eu quero que as minhas letras perpetuem aí Por anos e anos Ou tu faz sem pensar nisso? Cara, é difícil, né Uma letra... É difícil, assim, hoje em dia A gente achar compositores como antigamente Como Chico, como Caetano Como vários Falando só, assim, da música brasileira, né Claro Mas a gente... Mas tem, né Se a gente procurar, a gente acha E quando eu escrevo Eu nunca cheguei a pensar nisso, Dani Pior que quando a gente trocou uma ideia, né Vamos trocar uma ideia sobre o quê? E aí tu me falou sobre isso, né De... O que tu acha, né Eu fiquei pensando Pô, eu nunca pensei nisso E se o que eu vou escrever É uma coisa que vai ficar pra sempre Porque pega o Renato Russo, por exemplo O que ele escreveu na década de 80 Vale pra hoje total, né Perfeição é hoje, né Parece que não mudou nada Exato Então eu nunca pensei nisso Eu sempre escrevi o que veio de dentro Assim, o que saiu do peito na hora E até sobre o processo de composição, cara Eu não costumo sentar todo dia E compor Cara, às vezes vem E em cinco minutos a letra sai, sabe Só que daí vem o lance do processo coletivo da banda, né Apresenta a música pra banda Aí um lapida daqui Outro lapida de lá E a gente vai tentando deixar ela num melhor formato Mas sempre as ideias vêm assim do nada, sabe É capaz, por exemplo, hoje eu tô indo pra casa Aqui da nossa conversa E pum, veio uma ideia Pega o gravador Grava de gerinho no celular E no outro dia dá uma ajeitada É sempre assim Sim, é bem difícil E melodia também, cara Melodia Eu nunca fui um cara de estudar o violão Estudar o braço do violão Solar E ser um cara, né Virtuoso, assim Eu sempre fui um cara que queria tocar, velho Eu queria tocar Eu queria balançar Eu queria tocar samba Eu queria que a galera curtisse a noite e tal E o reggae me trouxe esse lado mais pensativo, né De trazer um pouco mais de letras conscientes E é tudo fase, né Da vida Às vezes a gente se preocupa em querer passar uma mensagem Às vezes a gente se preocupa em querer fazer a galera dançar Às vezes a gente se preocupa em fazer a galera meditar no som Então é tudo fase, né É tudo da vibe do momento É, é o que eu sempre falo, né Não tem um roteiro Ou uma fórmula escrita Pode escrever aí Como tu comentou, né Algumas frases hoje Outras amanhã E assim vai indo Tu costuma fazer letra e melodia mais ou menos junto? Ou tu faz primeiro um ou outro? Ou não tem um... Cara, eu costumo fazer a letra primeiro Porque como eu falei, né Às vezes vem do nada uma ideia E às vezes não tô com violão Não tô com nada perto, né Aí tô com o meu fiel parceiro celular Já boto no gravador aqui E papapá, papapá, canto Depois chego em casa e tento encaixar naquele tom que eu cantei, né Tento ver mais ou menos E é sempre bom, né Sobre esse lance de compor e passar pra galera Porque galera, eu digo a banda, né Porque aquilo lá já não é mais teu, né Criou aquilo, mas tu passou pra galera Então a galera vai ajudar Então é um processo de composição conjunta, né É diferente de uma carreira solo, por exemplo De... Claro O cara que escreve e trabalha sozinho, né Então é muito gostoso esse lance de produzir coletivamente Com os teus brothers, com a galera que curte Né E o som vai crescendo, assim E tudo sai do voz e violão, né Isso que é legal Exatamente Uma basezinha com a letra Aí vai lá o Kinzel, já mete um riff ali E assim nós vamos indo, né Isso que é legal Isso que é legal Porque Essa união São várias ideias que vão convergir num trabalho, né E isso aí é super interessante, cara Mano, qual música, assim Tu tem alguma música que tu criou e que Tu não toca muito ao vivo, assim Não é que tu não goste, mas sei lá Ah, são aqui, eu não sei Às vezes tem aquelas músicas que a gente não tem muita segurança, né Tu tem alguma, assim? Pois é, cara Tem uma música que eu gosto muito Que também é da La Roots Que ela foi escrita pelo Gucci, né Tipo assim As músicas do EP a gente gravou cinco, né Três do EP Quatro músicas eram minhas E uma música era do Oliveira E do CD a gente gravou oito Sete músicas eram minha E uma música do Gucci E essa música do Gucci Eu vou te dizer que Do CD da La Roots É a minha preferida, assim É a que eu mais gosto E é uma letra dele, né Não é uma letra minha E eu me apaixonei pela música Mas no ao vivo Eu não costumo tocar ela muito Porque eu sempre imagino Eu imagino ele cantando, sabe O Gucci cantando O jeito dele Mas acabou que no CD Fui eu que cantei mesmo, né E ela é linda, velho Ela é muito bacana Vai passar o nome Vai passar Depois É total Pro momento que a gente tá vivendo Cara, eu quero agradecer aí Todo mundo a presença aí Dizer Tel Meu Deus A galera tá em peso aí Muito gratificante A Gé Salve pra Gé Salve pro Tel Pra Emília Pro Carlinhos Salve, salve O Carlos perguntou aqui O Carlinhos mandou uma pergunta aqui O Carlinhos mandou uma pergunta aqui Teve algum momento Que tu pensou em parar de tocar? É isso aí Teve algum momento? Ah, meu Pois é Já teve Já teve Já teve Quando eu tava Eu tava Oi? São altos e baixos, né Ainda tocando em bar também Muitas vezes a gente sai Às vezes meio desanimado Não Nem é por esperar Talvez alguma Reação do público Algo do tipo Mas a gente tem um Eu acho que é meio que uma gangorra Assim Porém É um negócio que tá no sangue, né A gente não vai Largar nunca, eu acho Exato É, cara É que nem Eu já desenvolvi atividade paralela com a música Respondendo a pergunta do Carlinhos Então Eu já Eu trabalhava no comércio Trabalhava com a música Eu optei por ficar só com a música E já teve momentos Que eu pensei em parar com a música E voltar a trabalhar em outra coisa Por Pelo aquele lance de Cara, eu preciso ganhar grana, velho Sabe? Eu tô com duas filhas E Ah, família e tudo mais, né Minha esposa também Trabalhando E Aquele lance Preciso ganhar mais, né Preciso resolver as coisas Preciso fazer a minha família prosperar E acabou que Acabou que eu meio que tirei Essa nóia da cabeça E pensei Cara, eu vou viver Eu vou viver o presente Eu vou viver a minha vida Eu vou curtir a minha família E vou fazer o que eu amo Que é a música E não adianta, cara, sabe Não tem Eu não consigo me distanciar dela, sabe Agora tem o Tem a pandemia Que tá afetando, né Vários setores culturais, né Vários artistas Não só os músicos, né Road Pessoal que trabalha com iluminação Pessoal do teatro Audiovisual Tudo, né Tá todo mundo prejudicado Então eu tô desenvolvendo outras atividades, né Hoje em dia eu sou motoboy Lá do Tropical Sushi De noite entrego sushi De meio dia eu sou motoboy do Emertini Entrego o almoço no Emertini Então eu tô tentando me virar da forma que dá, né Me cuidando, né Tudo mais Com certeza Mas Mas eu não penso em parar com a música, né Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Cara, o Felipe Extrai Pergunta O que tu mais sente Falta hoje na música? Cara, o que eu mais Falta Na música Tá me ouvindo aí, Dani? Tá me ouvindo? Dani? Pra dar uma trancadinha Às vezes a música O que tu mais sente Na música? Cara, o que eu sinto mais Hoje em dia O que eu mais sinto falta na música É a música Hoje em dia é a música, cara Porque, cara A música é completa, entendeu? Só que existem várias vertentes Várias culturas diferentes Então Assim, não se Por exemplo Eu curto Eu curto o reggae Eu curto A mensagem do reggae A pressão do reggae Eu curto o rock and roll Pelo lance da atitude Eu curto o samba Por fazer dançar Por fazer a galera curtir Então eu acho que é uma coisa Vai complementando a outra, sabe E hoje mesmo O que eu sinto falta É da música Não é o que eu sinto falta na música Hoje eu só sinto falta da música mesmo Não sei responder direito A essa pergunta Posso ter me enrolado Mas é mais ou menos isso Falou muito bem, cara Porque a música Ela é muito eclética A gente sabe Essa palavra eclética Gostam muito Mas quando perguntam pra mim Ah, o que que tu toca, né? Diversos Diversos segmentos musicais É rock É rock É reggae É as batucadas, né, cara? Sim Os artistas que a gente escuta São versáteis também Caetano, que tu falou Zé Cabaleiro Então A música Ela é sensacional Não importa Qual o estilo Que for Às vezes a gente Dá a nomenclatura Meio que complica o artista, né? Por isso que eu já falo MPB Que fica mais abrangente Sempre, né? Cara Vamos ouvir, então, aquela música Que tu falou ali Do CD da La Roots Então Que é Ah, vai passar, né? Isso Tinha esquecido o nome É isso aí Vou mandar um salve, então Para os meus irmãos aí De banda Para o Gucci Que acabou saindo agora, né? Foi morar em Dublin Para o Kinzel Que era também nosso participante O Neil Que tá em Portugal O Arthur De Porto Alegre O Oliveira Meu irmãozão Meu compadre Ah E é isso aí Vou fazer essa aí do Gucci, então Vai passar Vamos lá Essa é a música Que é pro momento atual agora Essa é a temporal Vai passar Passada a hora Não vai adiantar A gente não vai poder se amar Não vai ter como voltar atrás Quero mais Sair na rua Brincar em paz Eu quero a praça Eu quero cais Até não tem mais por quem lutar Não, não resista ao amor Que nos unem Que nos unem um só Somos todos iguais E adorar de vencer E adorar de passar Vamos todos sorrir Não, não resista ao amor Que nos unem um só Que nos unem um só Que nos unem um só Somos todos iguais Que nos unem um só Que nos unem um só Sim Tudo vai melhorar Somos todos iguais Parabéns mesmo Obrigado, Dani Cara E é bem isso aí Tudo vai melhorar A gente tem que ter Essa mensagem A gente tem que Passar essa mensagem Agora A quarentena É um momento De muita reflexão É um momento Que a gente Quem pode estar em casa Então está sempre refletindo E Mesmo que Às vezes tem Algum momento Mais difícil ali Algum momento Mais íntimo Difícil Mas a gente está Contemplando momentos O que a gente Dificilmente faz Poder parar E pensar em algo Mesmo que seja Às vezes alguma coisa Que vai te dar um sentimento Um pouco ruim ali Mas está contemplando Aquele momento Para um beleza Que Hoje com a agilidade Que a gente tem A gente não consegue parar E Sentir as coisas Como é que está A criação aí Na quarentena Está escrevendo bastante Está Ouvindo muita música O que você está fazendo Na quarentena Cara Sobre isso que tu falou Do mundo ser acelerado Eu penso exatamente igual As pessoas Caminham Correm Se dão cotovelado O tempo inteiro Para chegar em algum lugar Que elas nem sabem O que é Ficam se matando Passando uma por cima da outra Não 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 conseguem Ficar de boa E Acompanhar a evolução Do próximo É um atropelamento Todo mundo se quebrando E a pandemia Na verdade Ela está servindo Como tu falou Para as pessoas Refletirem um pouco E dar valor Ao que é simples Então Sobra mais tempo Por exemplo Eu estou com mais tempo Para ficar com as minhas filhas E Isso para mim É impagável O cara Poder passar Amanhã Tarde e noite Com elas Sabe Antes já não rolava O cara tinha O trampo Tinha que correr atrás Tinha que batalhar Hoje em dia também Eu sofri muito Com a pandemia Graças a Deus Esses tempos Fiz uma live Com o Rick A gente conseguiu Levantar uma grana Consegui me manter Mais um tempo Agora surgiu Esses trabalhos Então Eu vou buscando Brechas Para ter tempo Para compor Mas Não estou muito Na vibe Vou te dizer Sendo bem sincero Abrindo meu coração No momento Agora Hoje Agora Nesse exato momento Eu não estou Na pilhadeira Da música Como eu já Tive há meses Atrás Mas vou Inçar a música nova Em breve Está chegando aí Com o clipe Em breve Cara Isso aí que tu falou É bem interessante Porque a gente Trabalha assim Com fases A gente tem uma fase Onde é que a gente Foca um monte E tira Uma caralhada De músicas E depois Acaba Às vezes Dando uma pausa Cara Estão pedindo aí Em relação Ao teu novo single Quando é que tu vai lançar Qual o nome dele Como é que vai funcionar A música está pronta A música está pronta Foi o Gustavo Petri Lá Meu primão O amor Do meu coração Deguste Que agora Era nosso tecladista Agora é produtor Está na cena eletrônica Muito forte É um cara Muito talentoso E ele produziu Toda a música E ela está pronta Para ser colocada No Spotify Se nós quisesse Colocar no Spotify Poderia colocar Mas a ideia É lançar ela Com o clipe Junto Porque tu sabe Né Dani As pessoas podem ouvir O som Mas quando elas ouvem O som E elas conseguem Enxergar Um clipe massa Um vídeo massa Né Um conceito O teu A tua identidade Como artista Assim Então Vai rolar Vai rolar A música se chama Não vou falar Vou deixar em segredo Mas logo 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 Está quase chegando É É bem interessante Isso aí cara Do visual Eu particularmente Eu adoro Tanto que Eu Direto Estou assistindo Programas de rádio Aqui no YouTube E se tu for ver O visual Do programa de rádio Não acontece nada É uma galera Sentada no estúdio Mas o visual Ele é bem importante Até A minha sogra Esse tempo atrás Ela comprou Um home Que não Não tem entrada Para CD Cara Não tem Mídia física Isso daí Já foi Já me deu um aperto No coração Já me deu uma dor Porque Estão tirando A mídia física E A gente está É O caminho O caminho É a internet Né mano O caminho Está tudo aí Né velho O e-commerce As pessoas comprando Online Está Para muita coisa Eu acredito Assim Isso é a minha visão Não é uma verdade Que eu estou falando É o que eu acredito Que para muita coisa Está sendo bom Porque Está fluindo mais rápido Hoje em dia Por exemplo Para um artista Lançar um trabalho Ele gravou Ele botou na internet Todo mundo já tem acesso É só Está lá Todo mundo tem acesso E antigamente não Tinha só o CD físico Pessoal ligando com fichinha Para a rádio Para pedir a música do amigo Né E então Esse processo Foi crescendo 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 E Vai largar na frente Quem acompanhar Esse processo Sabe Por exemplo Um cara que é meu amigo Que eu admiro muito É o Kiki O Kiki era nosso guitarrista Saiu da banda Foi morar fora Gravou Os trampos dele Os CDs Ele já tem dois gravados Está fazendo um trabalho Consistente E increscente Ele está increscente E ele está acompanhando O mercado Então quando Os shows puderem voltar Quando isso e aquilo Vai largar na frente Quem acompanhar Esse mercado Sabe Eu ainda Não entrei Nesse mercado A minha mídia social É o Instagram É o Facebook Mas eu nem tenho Spotify ainda Para te ver como Estou atrasado Eu nem tenho Spotify Por isso que eu digo A música está pronta E ela vai sair Loguinho 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 Eu estou mais ansioso Que vocês Podem apostar Cara E é legal Daqui a pouco Tu vai gravando mais E produzindo mais também E tu vai fechando O teu CD Isso daí É uma coisa Que proporciona também Que é legal Tu pode lançar Em singles No CD Ou tu vai fazer Um EP Se for um EP Com músicas Essa é a ideia E lançando E lançando single Por single Mas os singles Terem clipe Já Lançar o primeiro single Com o clipe Depois de um mês E meio Dois meses O segundo single Com mais um clipe Então é Fazendo Na verdade Eu queria ter Uma equipe Uma galera Que ficasse responsável Por isso Uma galera Por aquilo Por aquilo Por aquilo Eu acho legal Quando as coisas Vão acontecendo Naturalmente Sem que a gente Tenha que chegar Ô mano Não quer trabalhar comigo Sabe Tem que deixar as coisas Acontecer Porque tudo tem seu tempo No tempo certo Vai rolar Com certeza É Cara Eu vi uma entrevista Do Miranda O produtor Lá Ele Já faz alguns anos E ele comentou Cara O negócio é o seguinte Tem que pegar Gravar teu CD Aí tu faz um CD Bonitinho Com encarte E tal E tu bota na loja Para vender caro Aí tu vai colocar Torrent Tu vai botar no Spotify Enfim Todas as mídias Porque tu vai conseguir Atingir todos os públicos Daqui a pouco Alguém que não Talvez Olha O cara Ele não vai Não se interessaria Vamos dizer Pelo Danny Schaefer Mas como está ali De graça A mídia Por exemplo Eu já descobri Vários artistas Assim Como está ali O CD Só vai lá Escuta E é super Favorável É super favorável Isso daí Bem interessante E vocês são bons De clipe Eu estou curioso Para ver teu clipe Porque os clipes Da La Roots São muito massa Então os teus Solos Tenho certeza Que vão ser Vão ser top É E agora Tu está me deixando Na responsa Ainda Cara Tu que gosta da música A gente Mora numa região Assim É meio complicado É meio complicado Como é que Tu acha Como é que estava O mercado Antes da pandemia E como é que Tu acha que vai ser Depois A gente sabe que Quando vier uma vacina Algo do tipo A gente vai Voltar aos bares Tu acha que vai voltar Bombando a música Qual que é a tua Cara Antes da pandemia Era difícil Era um trabalho árduo É assim Viver da música Mas eu percebo Cara O que eu acho Que é o mais louco Disso tudo É que a gente vê Vários artistas Reclamando Falando Ah meu É difícil de tocar É isso É aquilo Ah meu Ele cobra muito pouco Por isso que ele toca tanto E eu não toco nunca E acontecem muito Essas picuinhas Essas coisas E eu Cara Vou falar assim Não estou aqui Defendendo os donos De estabelecimento Jamais Não é isso Não estou indo contra os músicos O que eu quero dizer É o seguinte As pessoas Elas precisam Os músicos Agora falando especificamente Do nosso segmento Os músicos Eles tem que botar a mão Na consciência E pensar Cara Se aquele lugar Está me dando oportunidade De tocar Vamos fazer direitinho Sabe Vamos ajudar o cara A divulgar Vamos ajudar o cara Vamos tentar levar mais gente Para aquele lugar Vamos fazer uma parceria Porque o que acontece Acaba que tu Quebra Essa relação De Contratado E dono de bar E tu cria uma amizade Sabe Tu se conecta com a pessoa Tu veste a camisa Do bar dele E ele vai vestir A camisa da tua banda Por isso Eu vou te dizer Cara Agora nos últimos Dois anos Estava bem legal Estava fazendo Trinta e duas Trinta e três Três datas por mês Vinte e oito Vinte e nove Era Estava muito legal Mas por isso Sabe Por me conectar Com os donos Dos lugares Não é por cobrar Menos que fulano Ou cobrar mais É porque tem que ter Essa conexão Sabe Dani Isso tinha que ser natural Cara De todas as Em todas as áreas Sabe Em todas as áreas As pessoas Elas tem que Dedicar Eu No meu caso Como eu falei antes Eu nunca fui um cara Vidituoso no violão De estudar De ser o melhor De querer ser o melhor Músico Mas eu queria ser O melhor pra mim No que eu fazia Então eu me dedicava Ao máximo Pra fazer essa parceria Com os lugares Pra agenda rolar E eu ficar tranquilo E como a tua pergunta É sobre o pós-pandemia Cara Eu não tenho A mínima ideia Como vai ser A maioria Dos donos De lugares Que eu tô conversando Falam Que assim Que for liberada A música ao vivo O som vai rolar Como era antes Tudo mais Eu não sei Tu também é um cara Que sempre tava Com a agenda cheia Sempre tocando A gente já fez Várias trocas Um não podia Vai o outro A gente se indica Eu sempre te indico Ai eu tô lendo Os comentários Aqui Tô me perdendo E aí galera Eu sou estranho Eu não sei Não sei Não sei o que vai rolar Dani O que que tu acha Eu vou te entrevistar agora O que que tu acha Dani Como tu acha Que vai ser depois Cara Pós-pandemia Eu não faço A mínima ideia Por isso que eu perguntei Pra ti A gente pode fazer Alguma previsão Mas Tá complicado Tá complicado Vamos ver Mas mano Tu aí Cara Que é um cara Que tem um público Bacana Tu toca bem Pra caramba Também Como tu falou Tu é amigo Também dos donos Do bares E é Aquela questão De união Bem como tu comentou Não é cada um Pensando no seu umbigo Se tu vai bem O cara Que é o dono Do estabelecimento Vai bem também E isso daí É muito interessante Cara Muito legal Isso daí Que tu colocou Mano Todo esse momento Aí cara Todo esse momento De pandemia Esse momento Político Que a gente Tá vivendo Um momento Complicado O que que tu acha Em relação Aos artistas Mano Quando tu cria Os teus sons Tu pensa em fazer Algum som político Tu acha que o artista Tem que ser Meio que porta-voz Falar sobre política Já que tem Um alcance maior Das pessoas O que que tu acha Sobre isso Cara O que eu posso te dizer É assim Eu já Já fui Mais militante Na internet De 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 Postar Posicionamentos Assim E Eu me desgastei Bastante Briguei com algumas Pessoas E eu acabei Cara Vendo que Eu acho que a mudança Ela vem de dentro Pra fora Eu tenho duas filhas Então Eu tento ser A pessoa Que elas vão olhar E vão ter como referência Como pessoa Íntegra De caráter Honesta Do bem Que faço bem Educados Eu tento ser assim Claro Tem os dias Que o cara Tá estressado Que briga com todo mundo Todo mundo Tem os seus Momentos De doidão Mas a gente Eu Falando no meu caso Eu tento Fazer a mudança Vim de dentro Pra fora O negócio Mais humano E sobre o que tu Perguntou Sobre Posicionamento Com música Eu já pensei Em compor Sabe Falando Do governo Falando coisas Que tu pensa Que tu não Tá de acordo Mas eu não Acho que isso Seja Uma 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 necessidade Do artista Se o artista Quer compor E quer Se expressar Politicamente Botar o dedo Na ferida Eu acho Da hora Eu compartilho Eu escuto Eu passo Pros amigos E aí se o artista Quer passar Fazer só uma música Que é pra galera Dançar Maravilha Vamos dançar A música Do cara Que a música Do cara É boa Então eu não Tenho muito Sabe Não consigo Assim O G brigando Eu não consigo Ser muito Assim de dedo Na ferida Sabe Já consegui mais Mas hoje em dia Assim Eu acho que Eu tô um pouquinho Mais relax Indignado Com certeza Indignado Com as coisas Que estão acontecendo Mas eu tô tentando Ficar um pouquinho Mais relax Cara Tu tá Pensa bem parecido Comigo Porque Eu também já fui Mais ativo Mais militante Na internet E tal Só que Eu acabei Me estressando Cara O cara entra Num nicho De depressão E decepção E daqui a pouco Tu começa A sofrer Por coisas externas Sabe Aí tu já tem Tens problemas pessoais Às vezes Tá sofrendo lá Porque Não sei quem Em Brasília Fez não sei o que Claro Que a gente Acompanha a política A gente tá sempre lento Mas assim Essa militância ativa Eu meio que larguei um pouco Não larguei pra sempre Porque a gente tá Sempre debatendo E tal Mas Isso faz parte Do processo De construção Política E o processo De desconstrução De várias outras coisas Que o ser humano Precisa ter Então tem que estar Sempre estudando Tem que estar Sempre ligado Com certeza A galera tá muito Intolerante também Essa intolerância Ela tá Ela tá muito latente Que é um lado O outro lado E Enfim Eu tenho É uma polaridade Sim Eu tenho diversos parentes Que tem opinião Completamente O contrário A minha Gente Até Pretoosa Tá ligado E daí Tu fica assim Porra Vou cortar O contato E tal Mas Sabe E Muita galera Às vezes nem sabe Eu vou dizer Tem eleitor do Bolsonaro Às vezes que não tem Nem consciência Tem gente que é Que é mais desgraçada Mas tem gente que não tem Às vezes nem consciência Tá ligado Do que que tá acontecendo Do que voltou Ou foi mais Do PT Tá ligado Que não tem Essa consciência Política Assim E é bem É bem louco É um assunto É um que nora Esse é um assunto Pra uma Outra live Pra gente ficar Uma hora Só falando sobre isso Pra uma outra live Cara Eu vou pedir Pra te tocar Mais uma música Então E Oi Oi Não, não Fale, fale Pode ser Deixa eu ver Posso escolher uma Pode ser Zé da Graxa Pode, pode Perfeito Vamos lá Vamos lá então Zé da Graxa Foi a nossa primeira Música de trabalho Ela foi composta Pelo Oliveira Ela tá no nosso EP Foi a música Que a gente fez O primeiro clipe Essa é uma Das cinco músicas Do EP E a Não é minha Como eu falei É a do Oliveira E a gente Fez a melodia juntos Depois que ele voltou De Portugal Que ele conheceu O Engraxate lá O Engraxate Contou toda a história Da vida Pro Oliveira E o Oliveira Foi escrevendo Num caderninho Dentro do trem E E é isso aí Surgiu esse som Vamos fazer Eu vou Agradecer Todo mundo Que tá online Agradecer A tua presença Também Agora a gente Tá no 53 54 Daqui a pouco Caso der Que a contagem Regressiva E acabar Quando estiver tocando Então já tô agradecendo A todo mundo Dizer que esse projeto Vai continuar A próxima entrevista Vai ser o Kinzel Daí vai ser o Kike Olha aí Que massa Satisfação mano Um prazer aí cara Poder conversar contigo E tal Tamo junto Eu que agradeço O convite Que massa velho Fiquei bem feliz Tava até nervoso Antes cara De começar A fazer a live Tava aqui ensaiando Tava aqui escrevendo Aqui cara Aqui ó Tô com Tu foi muito bem Velho Tu foi muito bem O texto que tu apresentou A live Foi demais Quem tá aí Desde o início Não sei se tu vai salvar A live depois Vai deixar salva? Sim Eu vou deixar salvo No meu perfil Isso Galera que não viu O início da live Olhem depois Do Dani ler um texto Muito legal Muito bacana Tirar o chapéu Pra ti Dani Que esse projeto aí Siga em frente Que tu possa entrevistar Vários artistas Precisando de qualquer coisa Tu sabe que tu tem Um irmãozão aqui Que tu pode contar Tamo junto Em breve aí Quem sabe Poder dividir o palco O ponto que a gente Não pode dividir o palco A gente vai dividir Na live Com certeza mano Cara um abração aí Todo mundo que tá Ouvindo aí a live Mandar um abraço Pro Maico Que tá aí Cassi Duda Lourdes A minha irmã também E é isso aí Manda o Zé da Graxa Que nós vamos encerrar Com um grande estilo Vamos lá então Zé da Graxa Valeu galera Muito obrigado Seu Zé não tinha carro Ele gostava da pernada Não buscava o diferente E não tinha namorada Ofício de muita gente Engraxar pela calçada E quando abre um sorriso Sua voz foi revelada Seu Zé Até errei a letra Zé da Graxa Tá na praça Fazendo aquilo que mais gosta Me contou muitas histórias Fez oito operações Não é na perna doente Que impõe limitações Cumprimenta todo mundo De burguesa vagabundo De burguesa vagabundo Pois pra ele o importante É um sapato brilhante Seu Zé Zé da Graxa Me encasquei Tô emocionado Tá na praça Fazendo aquilo que mais gosta Conheci muitas pessoas Nessa pequena viagem Descobri que o importante É ter personalidade Seu Zé é gente grande Com um coração enorme É um simples engraxar De uma pequena cidade Seu Zé Zé da Graxa Salve galera Muito obrigado pela presença Tamo junto Em breve vamos estar Podendo se abraçar Podendo se ver Muito obrigado Dani Pelo convite Tamo junto galera Muito obrigado Todo mundo que tá chegando Alertado na boa vibração Abração sempre Valeu galera Salve Dani Até mais Valeu Tamo junto Valeu Abração aí cara Gratidão mesmo velho Qualquer coisa aí Se quiserem te achar É só procurar Instagram Gelahuts Instagram Arroba Gelahuts J-E Lahuts Tudo junto No Facebook Jerônimo Chuu Não tenho canal no YouTube Mas é isso aí Então Instagram Facebook E podem mandar mensagem Vamos trocar ideia Quem tiver alguma dúvida E tô sempre aí disposto A conversar Seja com quem for O negócio é trocar ideia E se aproximar Da forma que dá É nóis É nóis Pra quem não ouviu Vai tá salvo aí Gente